A oração de hoje, domingo, dia 9 de dezembro de 2018, tem por base as palavras do Salmo 119, versículo 89, que diz, A Tua Palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Ó Deus, nós sabemos que a Tua Palavra não cai, nós sabemos que a Tua Palavra se cumpre e nós sabemos que o Senhor vela pela Tua Palavra. Então nós pedimos, faça-se cumprir em nós a Tua vontade e a Tua Palavra. Faça com que nós consigamos, ó Deus, obedecer os Teus preceitos e faça com que os caminhos se abram diante de nós. Livra-nos do desânimo, livra-nos da maldade, que o Senhor possa abrir caminhos diante de nós, possa estender a Tua mão e nos abençoar, nos dar vitória, e assim nós possamos também glorificar o Teu nome na nossa forma de viver. Ajuda-nos, ó Pai, é o que eu te peço hoje, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém. Amém.